A vida é uma combinação de duas coisas. Uma certa quantidade de tempo e uma certa quantidade de energia. O tempo está passando. Você faz algo, você não faz nada, você está feliz, você está infeliz, tic-tac, tic-tac. Está passando para todos nós, ele não para para nenhum de nós. Não podemos dizer, hoje não usei, deixa que eu vou rebobiná-lo, não existe tal coisa. O tempo está simplesmente passando. Por isso, a única coisa que podemos administrar é a nossa energia. Podemos administrar a nossa energia de tal forma, quer seja... Sabe, muito... Em tornar a sua vida muito profunda, esses são dois aspectos quando se trata da vida. Uma coisa é tornar a sua experiência de vida muito profunda. A outra coisa é que a sua atividade deve ser impactante. Eu acho que vocês estão se concentrando demais em tornar as suas atividades impactantes. E não investem em tornar a sua vida profunda. Porque neste momento você acha que o ácido o tornará profundo, que fumar o tornará profundo. Bem, isso lhe dá uma fachada. Na verdade, isso o torna frívolo. Isso também é possível. Eu lhe digo... No meu tempo, quero dizer, quando eu estava na universidade... Treze dos meus amigos, em um período de sete a oito anos, treze dos meus amigos morreram. Alguns... Por causa das drogas, overdose. Alguns... Pilotando motos de forma muito imprudente. Sabe? Sem saber onde está o limite. Tentando pilotar como outra pessoa, certo? Você pode pilotar até o seu limite. Você não pode fazer o que outra pessoa faz. Outra pessoa talvez esteja fazendo outra coisa. Você deve pilotar até o seu limite. Você deve saber qual é o seu limite. Você permanece naquela margem e vê como ultrapassar aquela margem. Mas você não tenta fazer o que outra pessoa está fazendo nesse momento. Então, desse jeito, treze dos meus amigos, em um período de sete, oito anos, cerca de quatro deles por drogas, os nove restantes por causa de moto, eles perderam suas vidas. Todos eles eram pilotos maravilhosos, pilotaram comigo por muitos anos, todos eles. Não é como nos Estados Unidos, ok? Isso é como sentar em um micro-ondas, pilotar nos Estados Unidos. Não tem nada. Apenas coloque no controle de cruzeiro e sente. Não é assim na Índia. Você está pilotando, um elefante pode estar na estrada, certo? E você precisa estar super alerta e intuitivo para pilotar numa determinada velocidade. Eram caras bons, muito bons no que faziam. Mas um deles bebe e dirige, sabe, pilota. O outro acha que pode fumar e depois pilotar, dar uns tragos e depois pilotar. Coisas assim. Ou alguém, a todo custo, quer ultrapassar o outro. Enfim, essencialmente, não está calibrando as suas energias direito. Aqueles que morreram, morreram. Muitos outros se tornaram contadores, tornaram-se advogados, tornaram-se alguma outra coisa. Todos eles têm a minha idade agora. Quando eu olho para eles, eles todos estão... Todos são bem-sucedidos. Tem dinheiro, esposa, filhos, tudo isso. Mas não há vida neles. O tempo irá passar. De qualquer forma, quer você goste ou não. O hoje termina, o amanhã vem, o amanhã acaba. Está acontecendo para todos nós. Portanto, estes são os dois únicos ingredientes que você possui. Tempo e energia. O que você faz com a sua energia é a profundidade da sua vida e também o impacto do seu trabalho. Por favor, todos vocês, façam isso acontecer para si mesmos. O mais importante é que a vida deve se tornar profunda em sua experiência. Então, como você impacta as pessoas, você não precisa se preocupar. Qualquer que seja a maneira que você faça, será para o melhor. Mas se você vive de forma superficial e tenta impactar as pessoas, algumas vezes você fará coisas boas, algumas vezes você fará coisas terríveis às pessoas, talvez com boa intenção. Porque as coisas mais horríveis neste planeta são feitas com as melhores das intenções, não com má intenções. Sadhguru, obrigado por nos abençoar hoje com a sua sabedoria. Podemos ser uma salva de palmas para o Sadhguru, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.